É hora de menina dos olhos e cóter aqui no programa e claro que eu estou aqui com a Soninha que sabe tudo e hoje ela vai falar assim ó, vai anunciar na realidade o dia 24, Good Vibes né? Good Vibes, vai se chamar Good Vibes porque assim ó, é de uma excelente vibração mesmo e assim ó gente, então prestem muita atenção, mas muita atenção no que a Soninha vai dizer para ficarem ligadas e serem as primeiras a se inscrever né, a correr. Exatamente, é assim, então o sábado Good Vibes é um daqueles sábados que a gente abre com um evento fechado, patrocinado pelos laboratórios, então assim ó, só os melhores, então a gente vai estar com Renova no preenchimento, A gente vai estar com Biometil nos Skin Booster, nós vamos estar com Perfect Glute, o Biocristam, só filé mignon. Então é a hora de rejuvenescer com descontão. E fim de sustentação, da Minerva, melhor do mundo. Então é a hora de rejuvenescer com super desconto. É, sem gastar toda a fortuna né? Bárbara. É o momento assim, elas já ficam esperando, então vai ser dia 24 de setembro. Sim, vocês costumam fazer esse tipo de ações né? Sim, é uma dá umas três ou quatro por ano né? E aí eu tinha ido para a Espanha, fazendo 25 de setembro. Essa provavelmente vai ser a última do ano? Eu talvez eu faça uma quinta daí, mas assim sábado eu acho que vai ser a última do ano sim. Porque é muito difícil tu conseguir fechar com todos os laboratórios para fazer um evento fechado. Claro, porque tem que ter um patrocínio bom para poder também dar o desconto que vocês vão dar né? Então a hora é agora gente, para fazer aquele tratamento para o final do ano, para chegar inteira, para a gente chegar com a autoestima lá em cima, sem precisar envejar ninguém. Exatamente. Não é a sua linha? Exatamente. Se olhar no espelho, se sentir bem, se sentir bonita com a autoestima lá em cima. É uma questão de amor próprio né? De amor próprio né? De saúde. Também acho. Porque quando a gente está se sentindo bem, tudo flui né? Tudo melhora. Tudo flui. E a gente fazer com uma equipe tão qualificada como essa da sua linha, usando os melhores produtos, gente, não é todo dia. É verdade. Então quem quiser aproveite, marque o seu horário, porque são horários limitados, não é? Assim não é só um sábado. É só um sábado e nós só temos quatro profissionais né? É. Então a gente tem que realmente correr. Corram. E ligam já para poder garantir o seu horário. Dia 24 de setembro. Sábado, das 9 às 18 horas. Toda a equipe focada para deixar vocês mais lindas ainda. Semana que vem a gente espera, sorinha. Tá bom. Desculpa. Até a próxima.